Olha o boi! Galera do boi que é brilhoso! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim, eu tô aqui pra brincar o bom Marujá tá de guerra, guerreiros do meu boi bumba A cadência faz emocionar, precisão, harmonia Se ouve no aperto, sou melodia e amor Somos marujá tá de guerra, vamos balançar tremer o quê? Vamos balançar tremer o derrar Pra mostrar a finada Música